Olá, pra você ligado aqui no Sobral Portal de Notícias, durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 11 de outubro, a Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu 5 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão, em desfavor de suspeitos de integrar uma organização criminosa atuante em todo o Estado do Ceará. Entre os presos está Marcos Batista Ferreira Mendes, de 41 anos, conhecido como Marquinhos Coragem. Ele é apontado como chefe do grupo criminoso. Todos os alvos da operação foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram cumpridos os mandados judiciais. O delegado João Gabriel, titulado Núcleo de Combate ao Crime Organizado de Sobral, tem mais informações. O trabalho de hoje foi desenvolvido pela Polícia Civil do Ceará, por meio do Núcleo de Combate ao Crime Organizado e Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, visando desarticular uma organização criminosa, uma célula de uma organização criminosa, tendo o resultado no êxito de cumprir 5 mandados de prisões preventivas, 11 mandados de busca e apreensão e também medidas assecuratórias de bens, sequestro de imóveis. Dentre eles, uma fazenda que era de um dos integrantes desse grupo criminoso. A Polícia Civil, com o material aprendido, vai continuar investigando esse grupo criminoso e desarticular como um todo essa organização criminosa. Mais informações no www.sobralportaldenoticias.com.br ou nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba Sobral Portal de Notícias. SPN TV e Sobral Portal de Notícias, credibilidade na informação.